Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo como todos, comigo tá tudo bem. Olha quem foi que apareceu depois de tantos meses, né? Que carinha de palestra minha de aparecer assim do nada. Enfim, eu dei uma pausa, explicando rapidinho, eu dei uma pausa de gravar vídeos no canal. Não tem nenhuma explicação, assim, muito óbvia, simplesmente eu parei porque eu queria fazer uma pausa e também eu não tava com muita inspiração, tava um pouquinho assim, sem nenhuma motivação pra gravar vídeos, mas eu recebi muitas mensagens, pessoas em Bucarestes, que eu não estou na Romênia agora, eu explico já. Pessoas em Bucarestes já vieram falar comigo, perguntando por que eu parei de gravar vídeos, já encontrei. Esbarrei com pessoas na rua que assistiram vídeos meus, então assim, tô tentando voltar a gravar aos pouquinhos, tá bom? Primeiro porque eu fico muito feliz pelas mensagens de vocês e também porque é aquela coisa, às vezes vem a vontade, às vezes a vontade vai embora, mas enfim. Eu resolvi voltar a gravar vídeos, pelo menos essa série de vídeos que eu vou postar agora no canal, porque nós não estamos na Romênia, nós estamos na Grécia, mais uma vez. Quem é que lembra dos vídeos do vlog que eu fiz de Zakintos? Zakintos é uma ilha, faz parte de uma região chamada de Ilhas Jônicas, que são aquelas ilhas que tem as águas extremamente azuis, aquele azul extremamente assim, maravilhoso, da cor do céu. E a gente tá esse ano em Kefalônia, que também é uma ilha jônica, que também tem aquelas águas azuis, aquela mistura de muito verde, de montanhas e águas e praias maravilhosas. A gente sempre, eu e o Flávio, a gente sempre tenta manter essa tradição anual de ir pra algum lugar da Grécia, pra ir pra alguma ilha da Grécia ou, sei lá, passar uma semana, curtir o verão. Durante uma semana, esse ano foi Kefalônia, tá? Kefalônia é uma ilha maior do que Zakintos, mas ela é menos popular do que Zakintos, tá bom? Mas a gente resolveu vir pra conhecer, porque fazendo parte da Grécia, eu acho que qualquer ilha vale a pena de se conhecer. E a gente chegou hoje de manhã, a gente saiu ontem de Bucaresta, a gente pegou o voo, a gente chegou, acho que no aeroporto de Atenas, eu acho que era uma meia-noite, eu acho que não, meia-noite não, era 11 horas da noite, e a gente teve o voo hoje 5 horas da manhã. Então a gente passou a noite no aeroporto, a gente chegou aqui morto, descansado. Eu, pelo menos, já dormi umas 3 horinhas e já consegui me recuperar, porque quando eu tô viajando eu não tenho muito sono, eu não tenho muito, assim, preguiça, eu gosto de conhecer e de passear, o Vlad ainda tá dormindo, tá bom? Então eu tô aproveitando que ele tá dormindo pra gravar esse vídeo pra vocês. E eu resolvi gravar esse vlog, a gente vai passar uma semana, então vai ser o mesmo modo, o mesmo estilo de Zakintos, eu acho que eu vou gravar um, sei lá, um vídeo a cada 2 dias que a gente passar aqui, né? Pra poder não ficar tantos vídeos, mas também não ficar tão resumido. Eu espero que vocês gostem. A gente tá aqui bem no centro de um bairro, vamos dizer assim, chamado Fiscardo. Então a gente vai dar uma volta por aqui, eu acho que a gente não vai ir pra muito longe, porque o Vlad tá muito cansado, eu tô melhorzinha assim, mas eu acho que hoje não vai ter praia, vai ser só passear por aqui mesmo. Aqui é a mesma coisa que Zakintos, precisa alugar carro. Do aeroporto até aqui onde a gente tá, essa região, foi uma hora e meia, porque a gente fica, acho que no norte da ilha e o aeroporto fica no sul. Então a gente teve que atravessar praticamente a ilha toda pra chegar aqui, mas vale a pena. Então vinham comigo aqui pra Quefalônia, para ver outras águas azuis maravilhosas. A gente tá aqui no centro de um bairro, porque a gente tá aqui no centro de um bairro. Oi pessoal, voltamos. A gente fez agora uma trilha pequenininha, eu acho que foi coisa de 30 minutos. Eu tô aqui perto de Fiscardo, Fiscardo fica lá na frente, como vocês viram, e a gente pegou, vamos dizer assim, a gente fez uma volta, e a gente fez uma trilha de 15 minutos a 20, 30, eu acho, não sei muito bem. E aqui tem três trilhas, pra você ir pra dois faróis, e bem antigos assim, que já não estão em funcionamento, e também pra as ruínas de uma basílica do século VI, antes de, antes não, depois de Cristo. Então aqui tá as ruínas, ó. Muito, muito bonito. E o que eu achei legal aqui de Kefalônia, é porque tem locais bem interessantes pra visitar, mas não é tão, tão cheio. Cheio é, porque eu já vi alguns locais bem cheios, assim, mas não é tão aglomerado como os Aquintos. Então, por exemplo, nessas ruínas aqui, a gente só viu uma família passando, e agora só tá eu e o Vlad mesmo pra apreciar. Então, eu quero que vocês apreciem também as ruínas dessa basílica, e a gente volta daqui a pouco com o que mais a gente for fazer aqui na ilha, tá? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. A gente tá aqui no nosso segundo dia em Kefalônia. A gente tomou o nosso café da manhã naquela parte perto onde tem os barcos, que tem vários restaurantes e eles oferecem também café da manhã. Muito gostoso. Eles sempre oferecem como cortesia uns biscoitinhos, uns bolinhos, tava muito bom. E ontem no jantar também. E agora a gente tá indo pro carro, a gente não sabe pra onde a gente vai hoje. Eu olhei no mapa algumas opções, então eu acho que pelo horário a gente vai para Sami, para a região de Sami, pra praia de Sami, que lá a gente pode pegar um barco e visitar uma gruta em que a água entre o meio-dia e duas horas da tarde, ela fica extremamente azul. Então a gente vai ver se a gente consegue chegar lá a tempo, né? Nesse horário de meio-dia até as duas horas da tarde, pra ver a água bem azul. Mas assim, a gente não sabe... A gente vai se decidir agora, tá bom? Então, independentemente do que a gente decidir, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Tenham um bom dia e acompanhem a gente nesse vlog. Beijos! Lá disso, eu digo alguma coisa. Boa coisa! Tchau, gente! Oi, pessoal! Voltamos! No final das contas, a gente não vai pra caverna, né? Pra gruta. A gente resolveu vir aqui pra outra praia, que essa região aqui é a região de Aspas. A gente não vai pra Samy, porque simplesmente o tempo tá nublado e o bonito é quando tem muito sol e o sol entra na caverna. Então não adianta a gente pagar pra fazer a visita e não tá no ponto mais bonito. Então, eu tô perdendo fôlego. Então a gente vai aqui em Assos, que tem uma vila bem bonitinha. E a gente vai fazer uma trilha em que a gente chega até um porte. Então, vou mostrar essa região de Assos pra vocês e espero que vocês gostem. Limpiando julho. Limpiando julho. Libertura Eu, eu, eu... Pessoal, chegamos aqui no castelo, ou na Fortaleza, é castelo, melhor dizendo, e eu tô morta, de cansada. A gente tá bem no alto mesmo, e é bem bonito aqui. Eu acho que a gente levou uma hora, ou um pouco mais pra chegar, e... Oi? Porque a gente tem um pouco mais. Ah, é. O Vlad tá dizendo que a gente demorou um pouco mais, porque ele resolveu dar uma subidinha numa rocha, e demorou pra descer. Mas é bem bonito aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que... Olá, bem-vindo. Olá. Olá. Bem-vindo para a Fortaleza de Assos. Obrigada. Obrigada. A gente tá aqui na... é Fortaleza de Assos. E aqui a gente tá indo por outro lado, que eu acho que aqui é a descida. Ah, pronto, aqui é a descida. A gente veio por outra trilha, ó. A gente tá aqui na parte exterior. A vista aqui é sensacional. Olha ali, gente. Nossa, que lindo. E a gente pegou uma trilha mais... Mais assim, mais do lado da costa. E... A gente chegou mais rápido, mas em compensação a gente teve que pegar um outro caminho pra subir até aqui mesmo, as ruínas. E é bem bonito aqui. Amor, 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 amor.